Então saiu o novo site de questões do Estratégia Concurso. Olha, deu o que falar. Eu vou até tomar um cafezinho aqui. Olha um cafezinho quentinho. Vamos tomar um cafezinho para falar um pouquinho sobre esse site. Muita gente desesperada. Matheus, será que vale a pena ou não trocar o meu site de questões para o Estratégia que acabou de lançar? Calma, 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 que nós vamos conversar um pouquinho tomando um cafezinho. E se você gosta de café e tem gostado dos nossos vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o vídeo de hoje está top. Vamos para o vídeo. Fala, pessoal. Aqui é o Matheus Santos do canal Projeto Eu Concurso, o canal de dicas e motivação para você que está nessa batalha, nessa luta, como diz o Diogo Moreira, nessa vida bandida de concurseiro, de estudo para concurso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma de questões do Estratégia Concurso. Beleza, Matheus? Tu vai falar com base em quê? Tu vai apresentar teu computador? Não, porque isso aí tem muita gente já postando vídeo no YouTube, mostrando a plataforma. Então não preciso ser mais um que vai mostrar a plataforma aqui do Estratégia Concurso para vocês. Então você pode olhar lá nos vídeos. Eu já olhei vídeos, eu já tive acesso à plataforma e vou dar a minha opinião, o que eu acredito nesse momento que está todo mundo desesperado, doido, vendendo tudo para comprar a sua plataforma de questões. Beleza? E se você gosta realmente de nossos vídeos, beleza? Não deixa de indicar para que a gente possa crescer cada dia mais. Então olha só, o primeiro ponto que eu deixo para vocês aqui é o que atende a sua necessidade. Veja bem, eu vi hoje muitas pessoas que já têm a plataforma do QConcurso, pessoas que já têm a plataforma do TEC, desesperados porque saiu a plataforma do Estratégia. Pessoal, não é porque saiu uma ferramenta nova que tu vai desconsiderar tudo que tu já tem. Não é por isso que saiu essa ferramenta nova que o resto dos teus estudos já estão uma... Não. Você tem que ter calma, beleza? Se você já tem uma plataforma que atende a sua necessidade, por exemplo, eu sempre utilizei QConcursos. Eu fiz lá umas 6, 7 mil questões mais ou menos para o último concurso da PRF e foi necessário para mim, foi suficiente para mim. Por quê? Lá eu tinha as questões que eu praticava, tinha as questões da banca que eu utilizava, tinha comentários de uma grande comunidade, beleza? E tudo isso me ajudava. Então olha só, o Estratégia de Concurso é uma ótima empresa, beleza? Tem ótimas ferramentas, tem PDF, tem vídeo-aula, tem coach, tem trilha estratégia, tem tanta coisa, beleza? E agora mais uma ferramenta. Mas você não pode subestimar ou menosprezar aquelas ferramentas que são especialistas naquilo. Por exemplo, eu por muito tempo fiz os simulados do Estratégia de Concurso para a PRF, por exemplo, mas eu achava mil vezes melhor os simulados do Projeto Missão, que era o que eu utilizava, porque era especialista na prova do CESP, PRF e tudo mais. E muitas das vezes as questões que eu via lá no simulado fugia um pouco da realidade lá do Estratégia. Então, uma ótima ferramenta. Lembra? Meus PDFs eram do Estratégia de Concurso, porém, eu confiava mais nos simulados do Missão do que os próprios simulados do Estratégia de Concurso. Ou seja, nem sempre aquilo que tem mais realmente é o melhor, gente. Então, entendam isso. Antes de ficarem desesperados, se o QConcurso atende você, se o TecConcurso atende você, você gosta da plataforma, do layout, beleza? Já tem uma certa estabilidade. Não é porque tem lá, ah, porque o Estratégia tem 2 milhões de questões. Te pergunto, você vai fazer 2 milhões de questões, cara? Tu vai fazer? Não vai, cara. Não vai. Então, para com essa cachaça, beleza? Só que, olha só, vale a pena, de repente, se você está pensando em adquirir uma plataforma, se você já gosta do material do Estratégia, beleza? Se você confia nos caras lá, naquela equipe que são muitos bons professores e tudo mais, cara, vá lá, faça o seu investimento. Porém, não menospreze as outras plataformas. Não menospreze o que já presta, o que já vem funcionando, o que já aprovou milhares de concurseiros. Então, eu não gosto muito dessa ideia de, tipo assim, conserte o seu erro, né? Não, tipo assim, ah, não, a minha plataforma é a melhor. Cara, eu sou, assim, realmente grato demais à Estratégia, pelas ferramentas que eu utilizei deles, né? Eu sempre usei o curso deles. Mas também não significa que as outras plataformas não são boas, beleza, gente? Então, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que atende à sua necessidade, beleza? E aí nós falamos também o seguinte, você precisa de que recursos? Por quê? Se você já utiliza, por exemplo, a prova concurso, TEC concurso, Q concurso, tem tudo o que eu acredito que um concurseiro precisa ter. Que é, a questão, é analisar os comentários, comentários de professor, comentários de uma grande comunidade de alunos. Tem muitas pessoas que realmente sabem e interagem demais ali no Q concurso. Eu gostava muito de ler aqueles comentários dos mais curtidos, eu gostava pra caramba. O TEC concurso também já tem uma porrada de comentário de professores, de especialistas também, beleza? Então, se ali já atende à tua necessidade e você já utiliza, se está dentro das tuas condições financeiras, não tem porquê você ficar lá, poxa, eu não tenho estratégia concurso lá, questões, né, estratégia questões, e o fulano tem. Cara, deixa, para de se comparar com os outros, não é porque todo mundo está comprando, não é porque todo mundo está fazendo que vai funcionar pra ti, tá? Às vezes tem pessoas que tem assinatura completa do estratégia, tem assinatura completa do GAN, sei lá qual é o curso, mas ele não usa as ferramentas, ele não utiliza todos os recursos. Pessoal, menos também é mais, né? Menos é mais, por quê? Se você tem aquilo que realmente você precisa, pô, eu tenho um curso já pra pegar a parte teórica, eu preparo meus resumos, meus mapas, enfim, não sei, do jeito que você gosta de estudar, e eu tenho uma plataforma de questões para que eu possa praticar, beleza, cara, tu não precisa ficar criando lá milhões de ferramentas, não, o básico também aprova, então fica ligado nisso aí, tá bom? Antes de ficar desesperado, achando que nada mais presta, que as outras plataformas não prestam, só prestam, calma, calma, é uma ótima ferramenta, eu pude estar olhando hoje a ferramenta, tá? Tem uns filtros massa pra caramba, muitos comentários de professor, muitas promessas de ferramentas ali que vão auxiliar dentro da plataforma, muito boa, beleza? Mas é uma opinião minha, se você, por exemplo, já utiliza as outras, se você gosta do layout das outras, por exemplo, eu gosto muito do layout do QConcurso, que foi o que eu utilizei, pô, então, pra mim, vai ser sempre uma ferramenta de referência, porque é especialista naquilo, a empresa do QConcurso é especialista naquilo, então, obviamente, vai estar sempre buscando melhorar aquela ferramenta, porém, a estratégia está começando agora, e com certeza, essa ferramenta ainda vai evoluir demais, tranquilo? Outra coisa, não mude, porque todo mundo está mudando, né? Já viu aquilo? Ai, saiu coisa nova, beleza, porque todo mundo está comprando, eu vou lá e... Não faça isso, não faça isso, não faça isso, faça o que funcione pra você, não se compare com ninguém, eu tenho falado isso pra vocês, até que eu, eu dou dica pra vocês, mas a ideia não é influenciar vocês a comprar ou não comprar, a ideia é que vocês percebam que você deve tomar a sua decisão com base nas suas análises, você deve olhar, então, pô, eu vou olhar aqui como é que funciona a plataforma do TEC, eu vou olhar como funciona do QConcurso, eu vou olhar do Estratégia Concurso, do Aprove, enfim, o que você mais se adaptar, o que mais você gostar do layout que você se adaptar, pronto, né? Eu, por exemplo, utilizei TEC algumas vezes, só que eu não gostava do layout, simplesmente isso, ferramenta ótima, maravilhosa, mas eu não gostava do layout, eu já estava acostumado, eu já estava adaptado ao QConcurso, então, pô, olha só, significa que a ferramenta não presta? Não, não significa, ela é ótima, milhares de pessoas utilizam e tudo mais, inclusive, deixa aí no teu comentário, qual é a plataforma que você usa, TEC, QConcurso, estratégia, o que você achou, comente aí que é para eu saber também, beleza? Outra coisa, pessoal, analise comentários, layout, a comunidade, beleza? Ó, o valor, o valor, tá? Então, tudo isso, o que está à sua disposição, e aí você realmente pensa o seguinte, nem sempre o mais caro é o melhor, muitas das vezes uma ferramenta ali com ótimo custo-benefício vai te ajudar, como qualquer outra plataforma lá, muito mais caro também te ajudaria, beleza? Aquilo que está dentro da sua necessidade, aquilo que satisfaz aquilo que você precisa, não necessariamente vai ser a mais cara, beleza? Então, olha só, pessoal, a ideia desse vídeo não é realmente mostrar a plataforma aqui para vocês, tá? Porque já tem muitos vídeos aí no YouTube, lá, pô, vocês vão olhar lá, quase 2 milhões de questões, filtros lá bacanas, filtros de artigo, né? Construção de cadernos, enfim, tem um monte de funcionalidade que tem também já em outras plataformas, eu não achei lá aquele negócio, ah, inovador demais, não, não é também assim, tá? Não é um negócio que, pô, é uma ferramenta de questões como qualquer outra lá, obviamente, feito por uma empresa que tem crescido muito nos últimos anos, que tem aprovado muita gente, eu, inclusive, fiz curso lá e sempre indico também, eu acho maravilhoso o curso do Estratégia de Concurso, mas cabe a você realmente fazer essa análise, não se iludir também com tudo que vão falando, E lá, ah, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, beleza? Porque o básico também aprova, beleza, gente? Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês têm gostado do nosso conteúdo aqui, ajuda aí, cara, se inscreve no canal, se você gosta de tomar um cafezinho também, que nem eu, deixa o seu like aí para ajudar também, ative o sininho aí de notificações, para que você possa ser informado toda vez que sair um vídeo novo aqui no nosso canal, beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos, não deixe de me seguir também lá no Instagram, beleza? Vou deixar aí o link do Instagram e também o meu grupo de estudos do Telegram, beleza, gente? Então, um grande abraço, é isso e até a próxima!